Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu tô do outro lado aqui do ângulo de cá do meu serviço, aqui tem bastante serviço e preparo pra serviço aqui. É por isso que tá essa bagunça aqui. Mas eu, que nem eu disse pra vocês, eu gravo mostrando o que eu sou, não se escondo atrás de nada, né? É vocês verem, é o que eu... É a minha lida do dia a dia por aqui mesmo, tá bom? De uma limpadinha na câmera ali, que eu ponho o dedo em cima, eu fico meio esfumaçada, eu limpei. Hoje eu vim mostrar pra vocês, pessoal, o mimo que eu ganhei de uma amiga que... Ah, não sei, acho que ela gosta de mim, porque quem dá presente pra gente... Quem dá presente e quem não dá também gosta da gente, porque essa pessoa tá sempre conversando com a gente, tá sempre dando atenção pra gente, porque a pessoa gosta da gente, né? Não importa o jeito que a gente seja, a pessoa sendo amigo da gente é porque ele gosta da gente, né? Então eu vou mostrar pra vocês, mas antes que eu ia pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra vocês que já são inscritos e que estão me acompanhando aí, meu, muito obrigada de coração, eu fico muito feliz por ter vocês aqui junto de mim, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô ansiosa pra mostrar. É... Ela trouxe uma sacolinha assim, uma sacolinha de casa mesmo, mas eu fiquei muito feliz, porque é um paninho de prato, cheirinho gostoso de neném novo, acho que ela põe o talquinho de neném novo nele, ó. Eu já tinha abrido ele, ó que belezinha. Eu acho lindo o crochê, pessoal. Eu sei fazer crochê, só que eu não tenho tempo de fazer crochê. E por eu não ter tempo, eu acho muito bonito demais, ó que lindo que ficou. Eu até perguntei pra ela se ela quisesse fazer um jogo de cozinha pra mim, eu pagava pra ela pra fazer pra mim, mas só que ela falou que ela não tem muito tempo pra fazer também, ela só fez um pra mim, pra lembrança pra mim. Eu fiquei muito feliz, porque é lindo, ó. É um presentinho simplesinho, ela comprou o pano de prato e passou o bainho, né, o biquinho nele, ficou bonito. Eu gostei muito. Ai, é uma belezinha, pano bem maciozinho. Eu tenho vontade de fazer um joguinho de cozinha, sim. Gostei muito, pessoal. Deixem nos comentários se vocês fiquem contente de qualquer mimo que vocês veem também. Porque eu sou assim, pessoal. Se a pessoa der qualquer coisa de atividade de casa ou der alguma coisa pra mim, qualquer coisa que a pessoa dá, eu fico feliz, porque é uma coisa que eu vou usar. É uma coisa que eu vou aproveitar de usar e não vai ser perdida. Então, qualquer coisinha que a pessoa dá pra mim é um motivo de felicidade pra mim. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Amanhã eu já lavo ele, já ponho no dia a dia. Não vou falar que vou lavar hoje, porque hoje não temos água aqui. Porque fica dois dias com água e um dia acaba a água. Então, aí hoje não tem água. Hoje até às sete horas da noite é sem água. Às sete horas que liga a água de volta. Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí o que vocês sentem quando vocês ganham algum mimo também, né? Ou se vocês gostam só de mimo caríssimo. Qualquer coisinha pra mim já é um motivo de emoção.